Bom dia, eu gostaria de fazer uma retomação no Apeiro, na verdade. A população é de socorro, porque tá impossível de passar. É uma vergonha estar do jeito que tá, aquele pedacinho da divisa ali do asfalto, da divisa de Minas com Goiás. Lá tá impossível passar. O pessoal simplesmente foi lá com as máquinas e tamparam os espaços que o pessoal tava aproveitando e passando aonde eles não terminaram o asfalto. O correto não é de passar, porque não tá terminado, mas as pessoas não estão tendo condições de passar no desvio. Eu simplesmente fui com as máquinas, tamparam os lugares, fizeram buraco, colocaram terra na beira do asfalto, da estrada que tá boa pro pessoal passar. E a outra parte que realmente precisava de reparos, que tá impossível passar, eu devo andar no máximo uns 500, 1km, se der isso tudo, em vez de arrumar o pedaço que tem pra arrumar. Não é um pedaço muito grande, mas é muito perigoso, porque poeira tem caminhões, são o tempo todo, você não enxerga nada e é saindo de um buraco e batendo em outro. Aí simplesmente as máquinas vão lá e tampa os lugares pro pessoal não passar no ar, na metade do asfalto que fizeram. Não entendi por que não acabaram o asfalto, fizeram as duas faixas de um lado a todo o outro. E não acabou o asfalto e o pessoal tá lá nesse sofrimento. É uma vergonha. É uma vergonha.